tá ligado que teve muito item sim eu podia vir um eu deixei de pegar o do almoço nós fizemos boss agora na espera não cadena mais não essa aqui a gente fez mal essa aqui a gente pode melhor só segura por um segundo um dois três não precisa ser o soco carregado é porque alguém tem que dar o soco último carregado para matar mesmo porque senão o bicho não morre entendeu eu vou dar os três socos carregados eu também tô dando carregado já eu tô dando carregado esse começo e agora agora alguém usou entendeu alguém usou o normalzinho aqui não foi o trem só carregado lá do almoço matou e eu acho que alguém não pode usar o carregado do almoço e tem que usar o carregado no meu alguém a mais é certinho e aí eu finalizo do lima é isso mesmo o pera entendi o meu esquema o meu já entendi aqui assim até assim e ali assim agora agora fodeu agora tá vendo eu não peguei o do almoço eu não peguei o do almoço eu fui eu eu dei o socão do almoço e aí então dois tem então pelo menos eu acho que dois tem que fazer com o soco super carregado e dois com o soco normal ou ou três com o soco super carregado e um com o soco normal e aí eu acho que tem que ser eu acho que tem que ser eu acho que tem que ser tipo um um esqueminha acho que só um cara que tem que fazer com o soco normal porque o resto vai dar o dano para finalizar o girassol e a gente evoluiu a gente transcendeu no nível de bug supremo não os cara querendo bug eu evitei o assalto vocês evoluíram assalto e agora a gente agora virou quadrilha dessa por vai cara o que aconteceu moda assalto né foi o meu que faltando em mim moda assalto e boa dois quase três milhões de moedas eu queria o roubo a gente não tá aqui nem faz duas horas alguns um quadrilhão do roubo o lima boa isso aí que não tem uma lâmpadas e aí eu tô com 34 eu tô comprei 29 agora e o problema do lima que ela vai esconder ali atrás mano esse é o problema que não matou a minha alguém alguém tem que usar o carregado do meu quem não tá usando algum um só não dois porque senão alguém vai roubar aqui de alguém e eu tava usando eu tô usando carregado carregado nos três até agora lima ou você tá usando o carregado nos três cara aí agora foi perfeito vocês do que a gente 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 espera 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 parou parou a morte você primeiro a primeira em você vai é no meu bem isso o primeiro que você vai vai ser no amor e eu o primeiro que eu vou vai ser no seu o o oi o sketch vai fazendo um esquema dele para eu coloquei meu a minha a minha a minha e eu não tenho no meu né eu acho que deixa eu ver aqui o caralho lima fica fuder né tá fudendo com farm bro e cadê você pode fazer enquanto lima tá vendo a gente não perde tempo e nossa é o que eu coloquei o negócio de alta é coloquei a ciência de mira contra bote alta aí tá certinho peraí eu vou socar do almoço primeiro eu vou socar do lima o meu já morreu como assim é eu soquei ela primeiro eu nem vi ela foi toquei todo mundo só rito eu e o almoço ou nenhum almoço é quebrado hein só para ter certeza eu sou o cara que vai finalizar o do lima certo é isso eu tô secando o Augusto finaliza do dênis o Augusto finaliza do dênis é isso mesmo a finaliza do dênis é exatamente isso E aí E aí E aí E aí E aí e aí depois disso a gente tem que fazer quadro por Super Brains no ouro para a arena sim só de só de só de só de progresso Oi mas para no caminho foda-se a foda-se a gente ganha super bem rapaz gente ganha sobe no telhado sobe no telhado fica usando Eu soube em alguma porra aí do bagulho e fica usando o Ultrafine Piece, foda-se. É um super, hiper, mega blaster quebrado e o long range das carnibras não compete com nós. Mas finaliza, Globus. Boa. 3 milhões de moedas, 32 luzinhas. Só vai o soquinho, pô. Olha o soquinho. Meu meu osso tá mestre faz uma semana já, mas tá bom. Não, mestre não tá... Porra. Tem alguém fazendo errado aí, hein. Alguém errou no meu. É, eu fiz errado, eu fiz errado. Faz um soquinho, não espera carregar, não. Tem alguns que vai ter que fazer soquinho, lembre-se. Ó, por exemplo, agora eu matei a do Almosti. O Malty matei o do Almosti, ele tava matando até agora. Quem que finaliza a do Almosti, geralmente? Eu não sei quem finaliza o meu. Eu finalizo sempre a do Denis, agora eu tô sempre finalizando a do Almosti. Ó, Lima, agora... Ih, rapaz, agora deu errado no teu, porque geralmente eu finalizo o teu. Não. E o meu soco, alguém matou. Não, vocês dois tão focando... Pô, o Almosti tá focando o dele, você tá focando nele, aí eu tô correndo. Eu tô vendo o do Almosti. Eu nem vi o do Almosti. Eu nem vi o do Almosti. Esses dois... É o Almosti e o Denis, pô. Os dois tão focando mesmo, porra. Não, mas eu tô focando o Almosti no começo. Eu tô vendo você... Eu tô vendo você e um virar... Os dois viraram pro do Almosti. Lima, eu tô gravando, eu juro pra você. Você pode ver depois. Eu tô, desde o começo, fazendo o do Almosti, o meu, o seu. Eu faço essa ordem sempre. Então, é até o Almosti. O Almosti tá mudando da ordem. O Almosti tá fazendo caca. Tem que focar primeiro no meu, Almosti, porra. Tem que focar primeiro no meu. Todo mundo pegou o show do meu. É do Denis e o teu. Primeiro no seu, beleza. Beleza, primeiro no seu, beleza. Primeiro no meu, depois do Denis, depois no teu. Entendi. Ah, agora foi. Porra. Ah, merda. Desculpa, desculpa. O Denis tava focando o teu e o teu. Fiz caca, eu fiz caca. Agora caguei tudo. Ninguém vai competir com o meu plant. Pronto, perfeito. Boa. Viu isso? Eu finalizo o do Lima e eu começo pelo Don Mosh. Rapaz, olha isso tudo combinado. O problema é que essa porra de girassol que vai lá pra trás. Isso é o problema. Então, vocês têm que prestar atenção nisso daí, então. Se ela tá indo pra trás. Então, é boa quando ela vai pra esquerda. É muita ordem. Caralho. Quem que errou tudo agora? Sempre quando eu volto pra matar o meu, o meu tá com nada de vida. É sempre essa sequência. Então, mas é você que eu acho que tem que finalizar o teu. Eu finalizo o meu. O caralho, de girassol. Porra. Defeito. O Sketch, é você que finaliza o do Denis? Sim, eu dou um soco no do Lima. Eu dou um soco no seu. Eu dou um soco no do Denis e mato o do Denis. Perfeito. Eu dou um soco no do Denis, depois do do almoço e depois do meu. É zap, zap, zap. Ô caralho, solta o soco. Acertei pra soltar o soquinho, amiguinho. Os gringos acham, os gringos acham que sabem roubar no jogo, não. Eles não sabem. Espera só um pouquinho, deixa eu sentar na cadeira, gargalinha, pra prestar mais atenção. Eu entrei com 30 marshmallows. Eu tô com 7 mil marshmallows. Eu tô com 8 mil. Vai, vai. Eu nem sei de onde. Augusto. Caralho, eu tô com 12 mil, por quê? Acho que eu tô com mais de 18 já, se puder. Sinalizaram, eu tô com 16 mil. Só soquinho, pô. Um segundo, pronto. Um segundo, pronto. Então, mas não pode ser assim, porque senão a gente não mata elas. É, não, mas mata quando todo mundo acertar o... Não, não, o Lima tá falando do sol carregado inteiro, Odense. Ah, se dois, eu sou carregado. Não, porque o meu tá dando sol carregado em todos. Ô caralho. Porra, Augusto. Ô, filha da puta. Ai, amor. Eu dei 2,80, né? Ela não matou? Espera só um minutinho que eu vou colocar um controle pra carregar. Tá violando, Augusto. Eu não tô trolando, eu tô tentando, porque se eu ficar sem bateria no controle, ia ficar pior ainda, né? É, eu fiquei sem bateria no controle, eu já troquei ali, entendeu? Vai logo, vai logo. Essas 14 horas não vão se fazer sozinhos. Sim, sim. Já foram duas. Só duas! Meu Deus do céu, parece que eu tô uma vida aqui. Ah, mas tá da hora. Perfeito, perfeito. Ai, minha assist é broken? Oh my God, ela tava se mexendo pra puta que pariu, eu peguei ela. Ai, fiz caca. É, eu dou um soquinho em todo mundo e eu para. Sim, sim. Mas tem que ser assim, tem que ser três socão e um soquinho pra matar o girassol. Tá todo mundo dando socão, né? Exceto o Lima. Certo, gente? É, eu tô dando um soquinho. Tá dando certo, assim. Mas o problema tem o que eu fiz, né? Não, 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 mas só pra saber, é o Mochi's Cat, vocês estão dando um soco mais carregado. Eu tô dando o Ultra com a Fizz mesmo. Perfeito, é isso mesmo. Então nós três usa o socão e o Lima usa o soquinho. Eu dou um soco carregado no do Lima pra só precisar dos... Pra vocês três já finalizar. Aí eu dou um de leve no do Denis pra o Augusto conseguir finalizar. Eu errei do Mochi, eu errei do Mochi, é. E sempre quando eu olho pra trás do meu, o meu tá com nada de vida. Eu já finalizo com 57. É sempre esse ritmo, assim. Isso mesmo. O meu é... O meu hito primeiro o seu, depois eu vou atrás do meu. É mais rápido. Soquinho fraca no Denis. Depois eu finalizo o do Lima. Não. Pô. Agora alguém cagou, alguém cagou no do Lima. Eu errei o meu próprio... Eu dou um socão no Lima, o fraquinho no Denis e um socão no meu. Aqui o do Mochi, meu e do Lima. Pronto. Eu olho pra trás e tenho dois socos passando sempre. É muito bom esse centro do Lima. Os gringos achando que sabem farmar. Engraçado. Eu que dei a ideia do Super Brains, do Ultra Fly and Fizz e do Retro Peggy. O que deu a ideia de cada um roubar um de um? Fui eu, não fui? O do Almost. O Almost começou roubando. Mas eu tive a ideia de roubar de todo mundo. O Almost falou assim... Não, o Almost falou assim... Eu vou pegar o Super Brains pra mim upar. Eu falei pra ele, Almost, para com isso e tudo mais. Ele falou, eu tô pegando XP todo mundo. Eu falei, uuuuh, Ultra Fly and Fizz. Como eu não pensei nisso? Eu falei, pera, a gente vai usar a melhor arma do jogo pra alguma coisa interessante. Sim, farm. Figa da puta. Aí, deu certo. Caralho. Nossa, eu salvei agora, hein. Alguém tem errado o nome deles. Fui eu, eu tinha errado o deles. Mano, tudo calculado. Porra, eu acabei... Eu demorei. Eu demorei pra acertar tudo, gente. E por isso que eu finalizei. Tá com quanto, Almost? É, lâmpada. É. Eu tô com... Deixa eu ver. Agora eu matei a do Almost. Tá, 3 milhões de moedas. Eu tô com 36. Eu tô com 34. Tentei uma também. Mano, eu evoluí pra roubar. Aí os caras evoluíam a roubação. É. Eu fiquei assim, gringo rouba no jogo. Brasileiro rouba mais no jogo. E ainda desenvolve um jeito de roubar muito melhor. E roubar na vida real também. Brasileiro tem um fazeão de que aí. Brasileiro tem malandragem nível 1 bilhão. Cês tá ligado que, tipo, os gringos demoram 14 horas. Isso aqui vai comer muito mais... Tipo, muito menos tempo. Por causa que, tipo... 14 horas já vai pra, tipo, menos de 10. Ou 9 até, se duvidar. Amanhã cês vão jogar o mesmo horário? Pô, claro. Eu vou. Então dá pra gente fazer. Eu vou terminar o negócio, eu acho. Pai, que eu não vou conseguir pro final de semana. Aí é fogo. É. É. O Arthur entra no meu lugar. O Arthur entra no meu lugar. É, tem que não terminar. Não, é que eu vou ver minha mãe, caralho. Pô, foi mó. Errei, errei, errei. Dennis, finaliza, vou. Errei, foi mó. Dennis, vem. Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Eu que starto a parada. Vem andando aqui pro lado quando você terminar e vem e soca. Tá. Eu vou... Você tá usando arma assiste contra PV? Eu tô. Então, ok. Fiz bola. Peraí. Tá, entendi agora. Pronto, fiz certinho. Peraí. Alguém... O Dennis, o seu, o seu. Não, peraí. Eu matei o meu. Peraí, eu quero fazer um teste. Não, você não matou o seu, não. Não, pera, 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 peraí. Eu quero fazer um teste. Ele tá perdido. Vai. Ah, eu sei o que ele vai fazer. Ok, vai. Agora você... Ui. Ninguém viu nada, ninguém viu nada. Ninguém viu nada. Ninguém viu nada. Mas eu tenho mais um pouquinho pra frente. Eu tenho uma ponta, Dennis. O bagulho da pedra. Vai junto também, amor. O bagulho da pedra. Só fica aí o sketch aqui embaixo. Perfeito. Calma aí, que eu fiz muita caca. Puta que pariu, amor. Ninguém finalizou ninguém. Caramba, Dennis. Ô, o Mario tinha mandado um brinde de um cara que falou em inglês. Desses cientistas aí, né? De matar os girassols. Cara, muito foda, mano. Aí tu fez o teu vídeo agora, velho. Nossa, mano. Melhor forma do mundo, velho. Se tu jogasse mais pra contar a forma, a gente tava farmando... Boa! Pera, mostra o super brave dele. Nossa, amor. Desculpa, eu tô mongando muito. Ô, Manolo, a gente tá... Eu tô gravando agora, inclusive. A gente tá fazendo isso, esse exato vídeo, do mesmo jeito com o cientista, só que fazendo com o super brave, de um jeito onde você farma muita XP. A gente transcendeu o nível de bug. Eu vou até postar esse vídeo público pra quem quiser ver o melhor farm de XP do jogo aproveitável. Que isso aqui tá muito bom. Dennis, Dennis, avisa pra ele que ganha 3 milhões de moedas em duas horas. Porque não é público não, pô. É porque, mano, a gente... É, 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 né? Sabe por quê? Eu quero fazer isso aqui pra ter tido um jogo depois de me exibir. Se todo mundo tem, como é que eu vou me exibir, porra? Mas eu vou ganhar inscritos... Tô brincando, eu caguei. Você não vai ganhar inscritos nem estendo. Isso aqui em duas horas e meia dá pra pegar 3 milhões de moedas. Dennis, Dennis, Dennis. Você tem que entender. Eu sei, eu tô zoando, tô zoando, cara. O cara que vai vir no seu canal pra ver isso daí, ele tá cagando pra ser inscritos seu ou não, tá ligado? Não, tem um vídeo. Na moral, tem um vídeo. Tem um vídeo do Lucas que ele fez muito antigo de glitch. Eu não sei nem qual foi. Ele pegou mais de, acho que 18 mil views. Não, eu sei. Mas ele não ganhou inscritos por causa disso. Eu sei, eu sei, eu sei disso, eu tenho certeza de que ele já não falou. Os caras não se inscrevem quando eu venho fazer vídeo de bug, rapaz. Eu me inscrevo. Eles vêm ver... Eu tô inscrito em canal com 2 mil inscritos, 200 inscritos, um monte de canal assim, Rando. É, mas tu é retardado. Pode ser retardado, aí. Aí é sua culpa, tá ok? Ih, agora foi... Ó, peraí rapidão, vou... Eu tô só girando.